Este acidente ocorreu na Avenida Tupi, aqui em Pato Branco. Este gol estava saindo de um supermercado quando o motociclista de 29 anos vinha sentido o bairro centro, não conseguindo desviar e colidindo fortemente da porta deste veículo. O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao motociclista. O motorista do gol dispensou o atendimento. No motociclista, os ferimentos foram leves e os estragos causados pela colisão farão de grande monta.